Música Bem vindo Espírito Santo aqui a Record News com você o Palavra de Honra Eu Ramon Barros trazendo pra você as principais notícias aqui do sul do estado do Espírito Santo Gerado de Cachoeiro de Itapemirim ao vivo pra você Lá no comando lá em cima o Diego aqui, a Edith Vanina e as matérias que você acompanha com a equipe de profissionais Aqui da Rede Sim Record News do sul do estado E a gente começa falando de um homem que foi eletrocutado ontem Ele tentou furtar fios, cabos de cobre em uma residência Ele tinha 26 anos, Leonardo de Azevedo Ferreira Ele tinha 26 anos, natural, de Itapemirim e morava numa vila ali próximo à usina Paineiras Ele acabou morrendo eletrocutado, foi levado às pressas para o hospital lá de Itapemirim Depois foi trazido aqui para Santa Casa de Misericórdia Não resistiu e morreu o enterro dele Foi agora há pouco lá em Marataízes Não deixou filhos e também não era casado A gente continua falando agora de mais ocorrências que aconteceram aqui Olha, um caminhão com sucata tombou agora há pouco lá no quilômetro 90 As fotos e a matéria do Ronaldo Indy, vamos cair de ele, por favor O acidente aconteceu na saída de uma bifurcação que liga a linha vermelha Na Avenida Jones dos Santos Neves, de acordo com as informações e testemunhas Que presenciaram o acidente, o veículo puxava dois caçambões E ao subir a ladeira, o cavalo mecânico que puxava uma das caçambas Balançou e acabou puxando o carro até levar ao tombamento aí O motorista teve alguns ferimentos, foi levado para Santa Casa Segundo os bombeiros, o Ronaldo Indy, nosso repórter, foi lá Viu que ele estava com algumas escoriações, foi levado para o corpo de bombeiro Vários exames, raio-x, etc, para confirmar se houve ou não fratura grave Ou vai precisar de uma cirurgia A gente vai acompanhar aí a situação do estado de saúde desse motorista O trânsito ficou paralisado e infelizmente causou um tumulto aí na hora Uma das principais vias da cidade, o quilômetro 90 ficou paralisado aí Volta para mim, Diego, volta para mim E a gente tem também uma alerta, a gente precisa da ajuda de vocês Para localizar um rapaz de 26 anos, ele tem problemas mentais Ele é aluno da PAI, ele desapareceu Ele é identificado como Joedson Moraes do Nascimento A foto dele está aí no vídeo para você, o Joedson, esse rapaz aí Me ajuda a achar esse menino, por favor Ele é morador do bairro Zumbi, a família está preocupada A gente precisa localizar ele Ele saiu por volta das 10 horas da manhã Ali próximo ao corpo de bombeiros Ele foi pegar o ônibus Vários moradores se juntaram e saíram à procura do rapaz E até os cães farejadores foram utilizados na tentativa de localizar Aí o Joedson Moraes do Nascimento, tá bom? Então quem puder, por favor, ter alguma informação Precisa ajudar a família a encontrar um rapaz Ele é aluno da PAI, tá aí, eu deixo a foto mais um pouquinho O Joedson, esse rapaz aí Por favor, liga para a gente, a nossa redação Dá para colocar o telefone, Diego? 3522-0907, está na tela da Record News 3522-0907, telefone para você ligar e dar notícias do Joedson Até o final do programa a gente repete aí a foto dele, tá bom? E mostra para você ficar ligado aí Bom, seguimos com qual matéria agora, Diego? O que a gente tem agora? Feira do Livro Olha, vamos falar de uma coisa mais tranquila agora, né? Feira do Livro, é o Dia do Livro Dia do Livro, né? Houve uma comemoração em Cachoeiro de Itapemirim Para celebrar o Dia do Livro E a nossa equipe foi lá conferir E traz para você as imagens E como é que foi esse dia dedicado à literatura A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Foi instituída em 1980 A semana é comemorada a todos os anos Entre os dias 23 e 29 de outubro Pensando nisso, o IFES Instituto Federal do Espírito Santo Organizou uma série de eventos E o ponto alto no último dia Foi a exposição Rubem Braga Essa foi uma iniciativa muito importante do IFES É uma forma de estar divulgando os nossos escritores Cachoeirenses E também incentivando os nossos alunos A ler a nossa literatura E conhecer a literatura cachoeirense Um acervo que conta em recortes de jornais Fotografias, quadros A trajetória desse que foi um dos melhores E maiores cronistas brasileiros Nascido em 1913 O cachoeirense fez história através de suas crônicas A intenção da exposição É incentivar a leitura e o conhecimento literário De escritores da região Eu acho que é conhecer a história do Rubem Braga Que eu não sabia muito Nem muitas das obras deles Mas essa feira ajudou bastante nisso E também que, graças a ela, agora eu sei A quantidade de escritores que você tem em Cachoeiro Eu nem imaginava que eram tantos assim Pra mim eram só alguns Que não estavam se aventurando nessa carreira Eu acho muito importante Pra todos os alunos de Cachoeiro Pra todos os cidadãos daqui também Porque Braga era daqui Aqui tem vários escritores muito bons Então assim, a gente acaba conhecendo mais disso Que tá aqui, é nosso Muitos alunos passaram por aqui Nos três dias de exposição Agora o mais interessante Os livros de escritores cachoeirenses Doados pela Prefeitura Municipal Ficarão aqui E farão parte do acervo da biblioteca Obras como Zircão Todas as Faces de Maria E outras também estão expostas Uma iniciativa para apresentar A nova safra de escritores de Cachoeiro Ao público leitor Esses escritores da cidade Tiveram suas obras patrocinadas Pela Lei Rubem Braga Desde 2009 pra cá Com o incentivo da Lei Rubem Braga Nós temos visto A produção literária Aumentando a cada ano Aqui no nosso município Isso é muito importante Porque a partir do momento Que formamos leitores Nós formamos cidadãos E formamos também novos escritores Bom, no final das eleições A expectativa do que vem por aí Com as decisões dos governos Estadual e Federal Cria uma certa apreensão No mercado E nós fomos ouvir Alguns empresários Sobre o que eles acham Do que vem por aí Na economia No investimento Na infraestrutura Foi até tema De um encontro empresarial Confira aí As opiniões Com o final das eleições As conversas entre as lideranças regionais Acaba se voltando para a apreensão Que toma conta do mercado Entre os empreendedores O otimismo está sempre presente Tem que perder o medo A crise nada mais é do que o medo Particularmente Depois que aconteceu As eleições presidenciais O mercado começou a movimentar Começou a se aquecer Depois das eleições As expectativas A gente sempre tem que acreditar Sempre tem que pensar otimista Então acho que agora vai dar uma melhorada As coisas vão entrar no eixo Passou a euforia Passou a euforia E acho que o povo está acreditando E a gente tem que acreditar Mas como a política define Todos os rumos econômicos Investimentos e os grandes negócios A cautela é a estratégia De alguns segmentos O clima é de bastante nervosismo Por conta da inflação Que está aí batendo a nossa porta Com isso gera uma dificuldade Repassar esses aumentos Para os preços dos produtos E uma relação também Forte fica com a inadimplência Precisamos de melhorias Principalmente na logística Em ferrovias Em portos Estamos muito na mídia Mas precisamos de realmente Que aconteça isso Com o Espírito Santo Mas afinal O que esperam as lideranças Empresariais e políticas Do Sul Capixaba Dos governos federal e estadual Se nós tivermos O porto central E a estrada de perro Ligando Nós temos Os caminhos E a base Para desenvolver o sul Se nós não tivermos isso Nós vamos continuar Sendo uma boa Provedora de serviço O presidente O presidente tem um grande projeto Em apoio ao desenvolvimento Do sistema portuário Do estado É um projeto privado Com apoio do governo estadual Sabemos que o novo governador Tem o mesmo carinho Por esse projeto É um projeto de estabilidade Econômica para o estado E automaticamente Aqui para o nosso sul do estado É um projeto regional Temos também um interesse Muito grande Na nossa microeconomia Sabemos que a presidente Dilma A nível federal Tem dado um apoio Muito grande A microeconomia E a gente tem certeza Que o presidente Kennedy Tanto na microeconomia Como na macroeconomia Vai poder compor Esse novo cenário brasileiro E em um ano de recessão A publicidade É uma poderosa arma Para enfrentar a crise Para o ano que vem Também nós temos Essa esperança De que o governo Tome medidas econômicas Que venham na verdade A ajudar A economia do Brasil Porque os empresários Estão precisando Muito de fôlego O mercado publicitário Ele é uma questão De oportunidade Eu acredito que pouca coisa Do cenário nacional Vai mudar até dezembro Mas a gente já tem expectativas E quem chegar na frente Tem mais oportunidade Bebe água limpa Geralmente na recensão O pessoal mete o pé no freio Para de anunciar Mas são aqueles Que consideram propaganda Gasto E não investimento Esses metem o pé no freio Mas esses tem uma visão Ainda equivocada Do processo Que crise é oportunidade Palavra de honra Vai a um breve intervalo Daqui a pouco Vamos falar com o padre Joselito Sobre como lidar Com o sentimento de perda Amanhã é dia de finados Muita gente acaba sofrendo Relembrando a dor da perda Eu volto rapidinho Muita gente acaba sofrendo Muita gente acaba sofrendo Muita gente acaba sofrendo Muita gente acaba sofrendo